No próximo capítulo da novela Todas as Flores, Galo cumpre plano de Zoé contra Maíra, que fica aterrorizada. Faz tudo de vilã monta um plano, para sequestrar bebê da perfumista. Em Todas as Flores, Vanessa e Zoé se aliaram novamente em mais um crime. Desta vez, em um nível pesado, elas planejaram o sequestro de Rivaldinho, filho recém-nascido de Maíra. Para isso, a dupla conta com a ajuda de Galo para cumprir o plano. Zoé decidiu sequestrar o próprio neto após Maíra romper a relação com a mãe. Em uma baita discussão, a perfumista falou tudo, que estava engasgado em sua garganta. Com o rompimento entre as duas, Vanessa viu a situação perfeita, para se reaproximar da mãe, e tentar tirar a irmã da jogada. A princípio, Zoé negou a hipótese de sequestrar o filho de Maíra, mas, após insistência de Vanessa, a vilã acabou cedendo aos pedidos da estilista, e topou fazer parte desse plano, pois sabe que é a pessoa que mais corre riscos de ir parar na cadeia, caso a perfumista queira abrir o jogo com a polícia. E quem ela ordena para cometer o sequestro? Galo. A bandida pede ao comparsa, que roube o neto e passa todas as instruções, de onde encontrá-lo na casa de Judite. No entanto, acaba encontrando apenas a costureira. Mas a gangue não desiste e consegue achar Maíra com o filho em outro local da Gamboa. Eles montam um plano, para pegar o bebê da perfumista. Vocês sabem o que fazer. Vamos resolver logo essa parada. Vai, vai, diz Galo. Depois com sua gangue, arma um incêndio em uma casa do bairro central do Rio de Janeiro. Fogo, está pegando fogo, grita ele. Maíra e Judite se deparam com bandidos. Deitada, Maíra, que foi levada para o local, para se esconder, diz Zoé, sente um cheiro estranho e questiona a madrinha. A senhora está sentindo cheiro de fumaça? Pergunta ela. No mesmo instante, Judite levanta e vê a confusão armada na rua. O que é esse barulho vindo lá de fora? Meu Deus, o que está acontecendo? Maíra está pegando fogo lá fora. Incêndio, vamos, minha filha, vamos sair daqui. Parece um incêndio, diz a costureira. Já fora do quartinho que estavam escondidas, as duas tentam sair do local cheio de fumaça. Maíra, tem muita fumaça. Vamos tentar ir pela casa da dona Arminda, declara Judite. Apavorada com toda aquela situação, a perfumista diz para a costureira. Ai, eu tu com medo, madrinha, afirma. Então, os capangas chegam e apontam a arma na direção das duas. Maíra, está vindo um homem com uma arma, diz ela. Paradas aí, afirma um bandido. Aterrorizadas com aquela situação, elas gritam, e Judite é segurada por um deles. Não faz nada. Que isso? Me solta. O que está acontecendo? Pergunta a perfumista totalmente apavorada. Galo então, chega para sequestrar o bebê de Maíra com Rafael. Ele toma Rivaldinho dos braços da perfumista, que grita assustada. Por favor, meu bebê não. Levaram o meu bebê? Cadê meu filho, madrinha? Zocorro! Alguém ajuda? No mesmo capítulo, Diego e Joy têm momento quente após revelação de segredo da jovem. Gerente administrativa da Rhodes, abre o jogo com o ex-garçom sobre contaminação, e os dois não resistem e acabam fazendo amor. Em todas as flores, Diego está empenhado em um plano de vingança contra Luiz Felipe. Para realizar a missão, começou um caso com Lila, esposa do promotor, e também se aproximou de Joy, para se envolver com a gerente administrativa da Rhodes. Enquanto participa do concurso da loja, o ex-garçom tem tentado conquistar a moça, inclusive chegou a confessar, que é apaixonado por ela. Agora, os dois têm um momento quente, após a moça revela seu segredo para ele. Após ver Joy atordoada no corredor da Rhodes, Diego vai atrás da jovem. O ex-garçom então, decide questioná-la sobre o lance que rola entre os dois. Não vou fazer nada, não. Fica tranquila. Quero só entender, se você vai continuar negando, o que tu sente por mim. O que a gente tem, porque tu sabe que é intenso, né? Tu sabe, mas parece que tu quer ficar, se fechando comigo, sacou? Tu não confia em mim, diz ele. Nesse momento, a gerente administrativa da Rhodes, diz que o motivo dela não se abrir para ele é por outra questão. Não, não é sobre confiança, porque eu acho que você não vai entender, fala. E como tu sabe? Me dá uma chance, diz ele. Você quer saber, né? Então vou falar, para ter o prazer de ver você, se mandar como todos os outros fizeram, rebate ela. Não Zouki, nem os outros, não, tá? Não vou desistir de você, não, afirma o ex-garçom. A filha de Luiz Felipe e Lila, abre o jogo para Diego, que, na verdade, já sabe o segredo de Joy, mas quer ouvir da boca da jovem. No entanto, ela não imagina que ele já saiba essa informação. Eu sou soropositiva. Você não vai dizer nada? questiona ela. Com todo respeito, eu não tenho nada para falar. Essa parada e hoje, é super normal pelo que eu sei, tem tratamento. Pode levar a vida como qualquer pessoa, diz ele. Mas o problema não é o vírus em si. É todo preconceito que gira em torno dele, lamenta jovem. O ex-garçom diz que a gerente administrativa da Rhodes, não tem que dar ouvidos, para quem tem preconceito contra ela. Peraí, preconceito? Coisa de gente babaca e ignorante. Você vai ficar dando peso para isso? questiona ele. E você não vai me perguntar como contrair? Pergunta ela. Vou nada, isso não vem ao caso, não, diz ele. Na defensiva, Joy questiona se agora, Diego vai abandoná-la, assim como outros homens fizeram. E agora você vai inventar uma desculpa, e você vai se mandar? Como todos os outros caras fizeram quando eu conto, diz ela. Durante a conversa, Diego continua e diz, que Joy só esbarrou com homens, que não são para ela, além de dizer que foi a melhor coisa que aconteceu para ela, quando eles decidiram ir embora. Se os caras fizeram isso, é porque tu só cruzou com babaca e ignorante. Olha só, deixa eu te falar. Se eles foram embora, foi a melhor coisa que aconteceu para tu, e a pior coisa que aconteceu para eles, responde o rapaz. A gerente administrativa lembra, que o único que esteve ao seu lado foi Olavo, com quem vive uma relação conturbada. Mas o único que ficou firme do meu lado mesmo foi o Olavo. Ele sim sempre teve muito carinho por mim. Mesmo com todos os defeitos que ele tem, ele nunca me julgou, afirma ela. Diego diz não entender o motivo da moça ficar com o rapaz só por Olavo ter sido, o único a querer estar com ela, mesmo sendo soropositiva. O ex-garçom declara, que ela merece ser feliz com alguém melhor do que o playboy. Aí tu tem gratidão? Tá com cara por gratidão? Novona, cheia de vida pela frente, e tu vai ficar, se punindo desse jeito? Aqui, você não tem culpa de ter contraído esse vírus, não. Para de ficar, se culpando por um vírus, que eu já falei que é completamente tratável, sacou? Você pode ter uma vida normal. Fica se punindo não. Ei, olha para mim, tu merece muito mais da vida, merece ser feliz, merece tão pouco não, diz ele. Depois o papo entre os dois, Diego vai para cima de Joy, que não resiste, e aceita as investidas do rapaz. Eles acabam ficando ali mesmo, em uma das salas da Rhodes, em um momento bem caloroso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.